Pessoal, saiu o ganhador de uma moto na semana passada aqui no Ford Cap, dentro do Japão. Quero te convidar a comprar o Ford Cap hoje, amanhã, domingo, teremos o sorteio de um Jeep, um lindo Jeep Renegade, e também, quem ganhar o Jeep vai levar mais um carro, um Fiat Mobi. Mais 20 prêmios de 500 reais. Venha comprar, venha participar, quem sabe amanhã você seja o ganhador da promoção. Então, saiu o ganhador de uma moto, é o décimo ganhador aqui no Japão de Barueri. Então, para você que está aqui no Japão, fazendo suas compras, é só procurar ela. Isso, procurar a promotora aqui, Catiane. Catiane, fala aí o preço. Está 10 reais para você concorrer a três motos, a um Jeep, se ganhar um Jeep vai levar o Fiat Mobi, e mais 20 sorteios de 15 reais. É isso aí, saiu o ganhador aqui semana passada, né? É o mais o ganhador, é o décimo ganhador aqui no supermercado do Japão. Então, 10 reais, a pessoa pode mudar de vida. Pode, pode ganhar dois carros. É isso aí, o Ford Cap só ganha quem compra. Venha participar da promoção. Valeu? Eu vou fazer essa chamada em meia hora, para ver se dá um ano, tá? Descorte seu. Então, no final. Não vai, no final não vai ser um ano. Separa em um, hein? O Ford Cap só ganha quem compra 10 reais. Você pode ganhar um lindo Jeep Renegade, um Fiat Mobi, 20 prêmios de 500 reais. Aqui dentro do Japão tem o Ford Cap. E tem mais de 10 ganhadores já. Só nessa banquinha aqui. Daqui saiu mais de 10 ganhadores. Daqui saiu mais de 10. Então, vem para cá, você pode sair o décimo primeiro, né? Pode sair agora domingo, quem sabe. E aí? 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 E aí